Disterminando o caminhão, evitando a circuncilhada pra janela E vejo o sol nascer, sem se perder, jamais se empregue Releve no decorrer dos dias, memórias nunca são breves Momentos intensos, não tem razão, emoção Quero ver matar ele, quero ver matar ela Ei, 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 ei Mas calma, ei, cê tá ligado na contramão Só que certeza parceiro, a blusa com cê percebi que é um cuzão Mas tá suave, cê tá ligado meu parceiro que você nunca vai ser bom E mandar um free só que tá com o seu outro Tá até vestido de si Você tá na contramão e eu vou nessa levada Só que eu tô com meu bus, meu, fusca nessa estrada de trocomada Caralho, quase acertei no beat, travei igual racha, eu sou freestaleiro Só que cê tá ligado que eu vou te matar, porque você não rima bem, você não é parceiro Então tá na contramão, tá ligado que eu já vou matando no freestyle e cê se disserta Cê por até falar de contramão, mas você é bração, até na mão certa E tá na hora, provando que eu já logo vou te tirando do seu solto Você é aquele escarafogado pra caralho que usa xenon e um farol alto Cala sua boca, parceiro, que contramão, caralho, você que é que bate a nave Eu travando no beat de trap, já percebi que logo os dois é suave Mas cê tá ligado, meu parceiro, eu vou chegando, você é bem pior Eu posso travar mesmo o que for, só que certeza que assim faço melhor Você quer acelerar sua nave, do oeste chega na proposta Infelizmente esse otário quer andar de fiat, mas fiat eu proporciono uma derrota Oh, beat headpunk, você é otário e quer apertar na minha mão Mas eu olho no seu olho e vejo que você é um vacilão Então tá ligado, cê falou de fiat, mas tá ligado que eu olho com o seu cara e já vou rindo Você é aquele cara que não consegue fazer igual os cara do axé Não coloca a mina no fundo da Fiorino Que mina no fundo da Fiorino? Cê tá ligado, meu parceiro não é inteligente Só que se a mina for da hora, parça, não é no fundo, a mina vai tentar na frente Mesmo assim pode estar com qualquer carro que eu não sento do seu lado Bate o corpo Ela vai sentar na frente, pode ir pra, eu vou te explicando Só que na nave eu sou fia cerado e na batalha cerado eu tô te matando Cê fala do Gasparzinho e eu chego aqui e te mata sem capricho Prefiro Marília Mendoza, meu cupido do rap só me traz o adversário lixo Essa mina não senta do meu lado, então agora só vou gastar Essa mina não senta do meu lado porque eu não quis chegar perto e buzinar E tá ligado? O, 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 o... Quem se usar rima, bota pra dois, certo? Aê, Claudente rima. Quem gostou das rimas da Andy faz muito barulho. É isso. Quem gostou das rimas do Rashi faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Rashi faz muito barulho. O Rashi já tá. Aê, o Rashi já tá. Ae, porno de rimas, quem gostou da rima da Andy faz muito barulho! Quem gostou das rimas do Doeste faz muito barulho! Andy, Rash, certo família! Não sabe, esse é break! Uou, 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 uou! Atenção! Você é a Andy, tá ligado que você é um MC fraco? Então não tem feat, você é um MC fraco! Tem Andy que eu conheço, é só o Minecraft FG, tá ligado? Não mano que eu já logo vou falando que no freestyle eu já te desabo! Você é o Minecraft FG, você é uma mina, só que você tem corpo quadrado! Pessoal, tem certeza? Mas tá ligado que hoje eu vou colocar as peças na mesa, só que você não é verdadeiro! Cozina faz mina pra você ver se você pega se você não tiver dinheiro, mas tá sua vez! Cê tá ligado? Agora esse é o enredo, não é pedir, parceiro? Hoje é pedir! E hoje eu vou te matando até hoje cedo! Então tá ligado? No freestyle isso é ruim! E cê sempre vem me falar essa mesma coisa! Ela coloca a peça na mesa, tá ligado? Pra mim isso é um papo de coisa! E tá ligado? Que eu te mato! E aqui cê tá sendo perante a plateia! Cê tem papo de coisa, eu não coloco a peça na mesa! Eu resolvo na minha ideia! Não é peça na mesa mesmo! Cê tá ligado? Eu vou chegando e você vai se fuder! Coloco as peças na mesa pra conversar um assunto com você! Mas tá suave mesmo! Cê tá ligado, meu parceiro? Eu vou chegando no improvisado! Coloco as peças na mesa e miro pra sua testa, meu parceiro, porque cê tá todo errado! Então cê tenta mirar, mas tá ligado? Que eu já vou encaixando, então vou te matar! Cê tenta mirar, cê pode fazer o que cê quiser, só que cê nunca vai ter coragem de descarregar! E tá ligado? Que eu já logo vou entrando na sua mente! Você é aquele cara que tá cheio de glock, só que não aprendeu com o lado, eu descarrego o peixe! Descarrego o peixe, como assim? Cê tá ligado, meu parceiro? Eu vou chegando e não tô de sacanagem! Fala pra caralho, meu parceiro! Descarrego o peixe, porque eu tenho coragem! Coisa que você não tem! Cê tá ligado, meu parceiro? Agora eu chego e te ensino! A primeira vez que cê pegou numa peça, foi quando você pegou o emprestado do seu primo! E aí, vocês escutaram a Zima certo, família? E aí, quem gostou da Zima do... E aí, rapaziada, dá um foco aí! Caralho, o Skodo tá no foco! E aí, quem gostou da Zima do Hashi faz muito barulho! Quem gostou da Zima do Hashi faz muito barulho! E aí, pra confirmar! Hashi! 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 Próxima fase!